Inserido dentro da proposta pedagógica, o projeto Conhecendo o Agro possibilitou o desenvolvimento de pesquisa e elaboração de trabalhos para professores e alunos do Colégio Municipal Padre Vieira. Fizemos uma parceria com a Prefeitura de Barreiras, mais a Secretaria Municipal de Educação e surgiu já uma pela BAPA, ele trouxe esse tema, conhecer o agro na região e todo o entorno. Aí acatamos o projeto, um projeto piloto em Barreiras e tem outra escola em Luiz Eduardo, mas em Barreiras só o Padre Vieira fez esse conhecimento sobre o agro dentro da nossa proposta pedagógica. Nós conseguimos encaixar esse tema dentro da nossa proposta pedagógica. Nós tentamos mostrar para esse aluno que essas culturas tão grandes, de tanta potencialidade, podem ser vivenciadas no dia a dia deles. Existem essas agriculturas na região, mas eles não tinham toda essa propriedade, todo o conhecimento que as culturas podem gerar renda e trabalho também, através de mão de obra especializada e da junção e das parcerias entre as entidades. Ao participar do projeto, os alunos conseguiram despertar noções de desenvolvimento sustentável. O agricultor usa do plantio direto, para que a água da chuva, que fica armazenada no solo, ela não caia, não vá para a estrada. Não tenha o escoamento superficial, que ela fique mais concentrada na fazenda. Então dá para você reutilizar essa água, plantar, sem que haja tanto período de irrigação e saia tanta água dos rios. Eles precisam entender que a agricultura gera riqueza, junto com o processo de sustentabilidade. Por isso que nós trabalhamos cinco segmentos, a cultura da soja, a cultura do milho, a cultura do café, do algodão e a questão dos recursos hídricos. Dentro de uma consonância e de dependência de uma coisa com a outra, né? Não adianta só falar da potencialidade da agricultura, sem falar de todas as questões ambientais que devem ser trabalhadas juntas. Foi feito um trabalho muito nesse sentido, de trabalho em parceria entre esses dois pontos. As visitas à Fazenda Modelo e à ABA mostraram novos horizontes para os estudantes, que já sonham em seguir carreira no agronegócio. Eu me interessei muito pela aviação, que apesar de gastar muito petróleo, é bom porque não desperdiça a colheita. E além disso, é muito bom para o nosso conhecimento em si. Tipo, eu acho que a aviação foi a melhor parte do agronegócio. A escola nunca trouxe um evento tão magnífico como esse para cá, né? Sempre teve outros de samba, mas o agronegócio gostei muito porque eu aprendi muito sobre o milho, que eu estou apresentando, sobre o café e sobre a soja, que eu nunca tinha ouvido falar, nem nada. Eu achei muito importante, muito interessante, porque muitos alunos são desinteressados com isso e eu vi que muita gente ficou entretida, agora mesmo eu comi casca de batata, eu acho, e tipo, eu nunca tinha comido. E é muito gostosa. E eu comi suco de abacaxi, que também é muito bom. Eu recomendo muito vocês fazerem, porque é magnífico. Outro dado importante são os valores que vão sendo agregados aos produtos desde que eles saem do campo até a mesa do consumidor. Nesse trabalho, nós trabalhamos gráficos, trabalhamos unidades de massa, múltiplos e submúltiplos, trabalhamos porcentagem, valores brutos e líquidos de cada produto. Nós fizemos esse levantamento com pesquisa de campo. Nessas pesquisas, nós podemos observar que temos o valor das sacas, que foi o primeiro passo que podemos pesquisar. Do valor de saca, nós dividimos e pegamos o valor dos quilos de cada produto. Desse valor do quilograma, nós comparamos com o valor que chega nas prateleiras. E depois desse valor da prateleira, nós transformamos, pesquisamos o percentual de aumento que sofre desses produtos desde que sai do produtor até chegar ao consumidor. O estudante Manuel Bruno Rocha trouxe em um tabuleiro as fases de produção da soja no campo. É um processo da soja, podemos ver, aqui é a terra já, sem nada, aqui já é a semente plantada, aqui já está nascendo já, aqui já é os brotos e aqui é o plantio, a fase da colheita. O que você aprendeu mais com o projeto Conhecendo Água? Eu aprendi que a soja é um alimento que você não pode consumir muito porque ela faz mal para a saúde e que ela não está acostumada no nosso dia a dia. A soja pura não está envolvida no nosso alimento no dia a dia. Dentro do evento, surgiu espaço para utilização do subproduto do agronegócio como brigadeiro e bolo de café. A novidade ficou por conta da turma coordenada pela professora de história Milena Ferreira Lima, que trouxe o brigadeiro feito com casca de manga, bolo de casca de banana e o doce da casca do abacaxi, que agregam valor à renda de pequenos produtores e fortalecem a sustentabilidade. O principal objetivo do projeto é a sustentabilidade. Então, na nossa mesa, tudo que é jogado fora de material orgânico, a gente pode aproveitar. As cascas da banana não vão ser mais jogadas fora, a casca da bataxinha também não. Dá para a gente fazer chips de batata, dá para fazer bolo, doce. Então, assim, todos os alunos aqui, principalmente os alunos do 9º ano B, foi eles que fizeram cada receita que trouxeram hoje aqui para a apresentação. Todo o material confeccionado vai ser apresentado no município de Luiz Eduardo Magalhães. Aluno e professor serão premiados pela obra apresentada. Os alunos do 6º ou 9º ano, todos fizeram uma redação, né, que eles vão ser premiados no dia 14 em Luiz Eduardo. Vão ser escolhidos o primeiro e o segundo lugar, inclusive já foram. E no Fundamental 1, eles fizeram desenhos sobre o agronegócio, que também será premiado o primeiro e o segundo lugar. Obrigado. 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 Obrigado.